Deixa lá ver isto Chama-se Sentinels of Light League of Legends I'll find a way, if you tell Chama-se Sentinels of Light League of Legends So how can I Leave it all behind When I Refuse To watch and fall of dust I will find a Chama-se Sentinels of Light League of Legends Chama-se Sentinels of Light League of Legends Tá poderoso isto This porcelain Mirage May start To break Each piece A reminder Every single Little mistake So how Can I Leave it All behind When I Refuse To watch To fall of dust Tell me Why It won't ever Be the same I'll Be on No matter Who's a babe I'll find I'll find I'll find The way I'll find The way And every time I close my eyes A little Lass of your And This is a mix Of cinemétric They don't know And every time I Is there a pain Further from me Now Am I Too Far Away Of The way Mas isto não é a música de Season. Este ceramético está brutal. É a música do final do evento. Está ok. Não está uma música por aí além. Não está uma música memorável como são normalmente todas do League of Legends. Ali mais para trás estava poderoso. Aqui esta parte quando bate a cena. Aqui está forte. Mas depois para logo rapidamente. Acho que precisava aqui de um pacing diferente. Mas pronto ok. Mas está fixe.